Salve, meus queridos! Ramon Cunha aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre os projetos aí que não estão saindo, não estão saindo do papel, tá? E pra você vai ser um alerta aqui, vai ser uma aula aí pra você ficar esperto com o seu dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Vocês viram aí, não sei se vocês são novos, provavelmente vocês já estão acompanhando aí há um tempo o mercado de cripto, né? Talvez você já tenha perdido dinheiro ou muito dinheiro aqui no mercado, então você vai entender o que eu vou falar aqui. Há pouco tempo atrás a gente viu aí o hype das criptomoedas, Bitcoin batendo auto histórica, Ethereum batendo auto histórica, muitas criptos valorizando muito, muitos projetos surgindo, tá? Então vocês têm que aprender com isso, tá? Então quando a gente teve esse hype, essa valorização, muitos projetos apareceram porque tinha muito dinheiro na mesa e cada um queria pegar a sua ferpela ali, o seu pedacinho, tá? E isso é uma realidade que vai voltar a acontecer, então você tem que ficar esperto com isso. Quando as criptomoedas foram caindo, os projetos foram sumindo. Então foram projetos dando golpe, projetos simplesmente abandonando o projeto, né? Deixando lá parado, até não sumiram, mas não produzem mais, não fazem mais nada, você não escuta mais nada, mas tá lá o projeto esperando até um próximo hype pra poder sugar mais um pouquinho da grana da rapaziada. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Vou mostrar aqui na prática pra vocês entenderem, tá? Vamos pra minha tela. Tô aqui na PancakeSwap, é uma exchange descentralizada. Como que funcionava aqui a exchange descentralizada? Você tem aqui a parte de farms que você promove liquidez, então aqui você pode ver que tem diversas opções. Olha o tamanho dessa lista aqui, né? Claro, você tá provendo liquidez pra rede, você vai ser recompensado ali com a taxa que a pessoa paga pra poder fazer o swap. E você era recompensado em cake, que é a moeda da PancakeSwap. E pra moeda ter um valor, ela tem que ter algum sentido, né? Gerar algum valor pro investidor. E esse valor que ela gera, né? Gerava, no caso gera ainda, é aqui nas pools de stake. Que você bloqueia a sua moeda pra você poder ganhar recompensa de outro projeto, tá? Então as exchanges descentralizadas ou ia atrás de outros projetos, mas no hype os projetos iam atrás das exchanges descentralizadas pra poder lançar sua criptomoeda. Provavelmente fazer um acordo ali de disponibilizar criptomoedas ali, uma parte das suas criptomoedas, né? Pro lançamento, é isso que os projetos fazem. Tanto é que você vai ver lá na parte de separação dos tokens, né? No tokenomics, que tem uma parte separada ali pra launchpad, né? Pra fazer marketing, coisa do tipo. Então eles pegam essa parte ali dos tokens, dá pra exchange descentralizada pra ela dar aqui pros investidores, né? E isso também é bom pra exchange descentralizada que gera valor pro token dela. A pessoa vai querer manter o token pra poder ganhar outros projetos novos. Então essa daqui é a lista de projetos. Olha isso. A primeira é o cake, que você coloca pra ganhar mais cake. Mas fora o cake tem um, dois, três, quatro, cinco projetos. Então os projetos sumiram. Até em plataformas de lançamento, que estavam sempre lançando projetos, pararam de lançar também. Tem umas que estão fazendo filtro maior e lançando pouquíssimos. Tem outras que não estão lançando nada, tá? Então os projetos sumiram. Então quando estava com dinheiro, a galera estava lançando projeto, tá? Entendo o lado dos caras que querem lançar projetos até sérios e realmente não está num momento interessante pra lançar, tá? Mas a questão é que vai ter muita gente má-intencionada esperando aí um próximo hype pra poder lançar o projeto e ganhar dinheiro da galera que for acreditar no projeto dele. Então fiquem bem ligados nisso. Vamos voltar aqui a câmera pra mim. Também peço vocês a atenção, né? Olha praqueles canais que traziam um monte de projetos diferentes, que muitos até pararam de gravar vídeo, né? Aproveitaram o hype, surfaram o hype ali. Agora que as coisas não estão legais, eles já meteram o pé. Tem uma galera assim, vai voltar, tá? E tem uma galera que trouxe aí esses montes de projetos, não está trazendo mais. E quando voltar a trazer, aparecer esse monte de projetos, vai trazer. Então se ele trouxe um monte de projetos, a grande maioria desses projetos sumiu, desapareceu, ou eram golpes, quando voltar um hype ele vai trazer um monte de projetos de novo porque vai receber e-mails querendo pagar eles pra trazer esse projeto. E o que você acha que vai acontecer com esses projetos? Esses sim vão ser projetos sólidos. Ou será que vai ser outras pessoas aí querendo se aproveitar e pegar seu dinheiro, tá? Então fica esperto aí, tá? Levanta o sinal aí de alerta, ok? Pra quando tiver um próximo hype, você não perder dinheiro de bobeira, beleza? Sou totalmente a favor da especulação. Acho que você tem que sim especular. Faz parte aí como investidor. Se você tem tempo pra analisar, pra poder acompanhar, vale a pena você especular, né? Se você não tem tempo, é melhor você ir em projetos mais sólidos. Se você tem tempo, vale a pena você se arriscar sim, mas com uma porcentagem controlada da sua carteira. Já fiz vídeo aqui falando em como você deve... Não como você deve, né? Não te obrigando, faça isso, né? Mas é uma ideia pra você poder fazer uma diversificação. Eu acho que é dois vídeos atrás, ou três, tem um vídeo falando sobre isso, sobre diversificação. É um vídeo que não dá muitas views, mas a galera perde dinheiro assim, saca? Então diversifique de forma correta, vá em projetos sólidos, pegue uma porcentagem do seu capital e arrisque. Pode sim arriscar. Ah, mas eu preciso de 500 dólares pra arriscar nesse projeto aqui, e segundo a minha distribuição aqui que eu fiz, né, de capital, meu gerenciamento de risco, eu só teria 100 dólares pra investir em algo de risco. Devo pegar os outros 400 e investir? Não, deixa passar essa oportunidade, que muitas vezes não vai ser oportunidade, tá? Bom, é isso o recado que eu queria dar pra vocês aí. Os projetos aí sumiram, como vocês podem ver, mas vai reaparecer, fica ligado, tá? Tem um curso aqui, tô criando meu curso, primeiro curso, tô dando uma atenção aí à galera que tá entrando no curso pra poder tirar todas as dúvidas e realmente as pessoas que entrarem aí no curso conseguirem identificar projetos, gerenciar o seu risco de forma correta, diversificar, usar os meios que a gente tem aqui pra poder ganhar dinheiro de forma certa, tá? Então, corre risco sim, claro, é um mercado de criptomoedas, mas você tem que correr um risco controlado. Você não pode ir de qualquer jeito, porque você pode até acertar uma, duas vezes, três vezes, mas quando você errar, você errar e perder tudo que você já gerou até agora, é dar um passo pra frente, dois passos pra frente e correr pra trás, né? Então não vale a pena. Então o recado é esse, espero que vocês tenham curtido, comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu traga aqui nos próximos vídeos. Valeu, abraço, fui!